Uma boa noite, tá? Uma boa noite a todos, tá? Muito axé a todos vocês É... vamos ver aí, né? A mensagem que o Paralho Cigano tem a dar, tá? A você, ou a... a você homem, ou a você mulher que tá ouvindo essa mensagem agora do povo cigano, tá? Do dia de amanhã, tá, pessoal? Desse sábado aí que se aproxima Vamos ver Vamos lá, pessoal Pessoal, no dia de amanhã, tá? No sábado Põe muito, ó Dê valor à família, tá? Dê valor ao sentimento Dê valor à relação, tá? É... cuidado Muito cuidado Eu vejo crescimento na relação amorosa, tá? Mas também vejo, ó Situações embaraçosas, tá? Eu vejo forças negativas Vejo brigas Então, pessoal, evite, tá? Nesse dia de amanhã, né? É... brigas conjugais, tá? Cuidado com forças negativas Brigas, confusões, tribulações, tá? Forças negativas, tá? Desde já Até indico um banho, tá? Pra você estar tomando no dia de amanhã Pra acalmar um pouco os nervos E harmonizar você Que é o banho É... que é o banho de Guiné, tá? De Guiné Ou Vence Demanda, tá? Pega Vence Demanda Kine, tá? Marcele, né? Água fria E tome da cabeça aos pés Pra você conseguir aí Tirar cargas negativas, tá? Desse dia de amanhã, tá? Axé Tchau